Vamos começar por cima, que fica mais fácil. E vamos rolar nossa timelapse então galera, vamos lá. Já apareceu um Enderman aqui, querendo graça. De cara eu já olhei para o olho dele, mas se você olhar por mais de 3 segundos aí o bicho pega. Não pode ficar direto não. Ah, isso aqui com certeza demora muito, mas vale a pena galera. Depois que você tiver todos os blocos, você pode fazer a construção que você quiser. Ou você pode reproduzir um templo do oceano, fazer um 2, 3 vezes maior. Pegar um outro lugar no oceano e fazer um. Você pode fazer o que você quiser né. Aí claro, se você quiser fazer um bem maior do que esse, você vai precisar de mais. Como os mapas atuais do minecraft são infinitos, você pode ter templos do oceano infinitos também. Deixa eu já começar a pegar essas coisas aqui. É esses itens que caem aqui, principalmente o da lanterna, eu não quero perder não. Aqui embaixo não spawna não, porque é slab né. Só que lá em cima spawna. Se ficar de noite eu tenho que voltar. Caraca, rapidão né. Pois é, eu tenho que achar um jeito. De tirar todos eles. Os do lado de lá não sai muito não. Só vai até ali. Não tem problema não, daqui a pouco eu vou lá e tiro tudo. Ah, acho que do outro lado eu consigo não. Devo conseguir. Ah, é verdade. Deixa eu me segurar aqui para não cair. Beleza. E foi. Ah, aqui toma um dano de queda, mas é básico. Mas é eu, pelo menos eu peguei tudo. Lembrando que esses itens, se eles ficarem aqui, por exemplo, por uns 20 minutos, você perde eles. Eles des spawnam. Então eu aconselho, quando for pegar já está junto do negócio. Para não dar mole. Beleza. Vamos continuar. Lembrando galera, se vocês quiserem que durante eu evite a timelapse e a gente troque aquela ideia, não tem problema não. Aí eu posso começar a responder as perguntas de vocês, enquanto a gente está trabalhando os materiais. Uma das coisas mais satisfatórias que tem no Minecraft é fazer isso aqui. Ficar tirando bloco. Pelo menos é uma das coisas que eu mais me amarro. Claro, quando você precisa de muito bloco para poder fazer uma construção, aí não é tão divertido assim, né? Mas quando não, aqui é questão de tempo. A gente vai detonar isso aqui tudo e vai começar já a construção da nossa farm. Tá, vamos lá para a timelapse então. Tchau. 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 lápis lazuli. E tendo os dois em grande quantidade, aí pronto. Você pode transformar seus livros em livros encantados. Ah tá, mas e se eu não conseguir o nível que eu quero do livro encantado? Não tem problema. Você consegue vários do mesmo nível, por exemplo, força nível 1. Se você juntar um força nível 1 com outro força nível 1 na bigorna, você consegue um força nível 2. E por aí vai. E aí é só crescendo a quantidade e a qualidade dos livros de encantamento. E dessa forma você consegue todos. Demora um pouquinho, mas também depois você não precisa mais ficar atrás de livro. Eu, por exemplo, não preciso mais, quer dizer, de vez em quando que eu fico. Mas aí tem os membros aqui do canal que eles me ajudam, e eles vão fazendo esse trabalho pesado aí também, que é minerar alguns blocos. De vez em quando eu falo, vou fazer uma construção gigante e vou precisar do bloco tal. Que nem eles me ajudaram muito na mineração de quartos. Pra eu poder fazer aquela biblioteca gigante que vocês viram, né? Realmente precisou de muito item. Só que agora eu não preciso mais, né? A não ser que eu queira fazer outra construção gigante, mas mesmo assim eu tenho bastante quartos. Eu vou precisar, por exemplo, para o castelo gigante eu vou precisar de Stonebrick, que é pedregulho. Mas pedregulho é uma das coisas mais fáceis de conseguir. É, eu tô falando aqui, mas tem que ficar de olho no nível da picareta, né? Que ela não pode acabar. Eu tenho outra. tá? Dá pra terminar isso aqui tranquilo, sem dúvida nenhuma. Tá, vamos lá para time lapse então. Não, pera aí. Acho que eu não vou fazer time lapse agora, porque eu tenho que ir lá em cima, depositar esses itens que eu peguei. Nos baús respectivos, né? Deixa eu ver. É, já consegui abaixar essa camada aqui. E aí voltar para pegar o resto. Não acho que eu vou terminar nesse vídeo, galera. Talvez ainda vai ter mais um ou talvez dois vídeos para a gente terminar. É porque tem as colunas, né? Sim, aí depois que eu terminar tudo, a gente começa a construção da farm. Farm de guardia. Com a farm que a gente vai fazer aqui, a gente vai conseguir muitos itens importantes. O mais importante e mais raro deles. Cadê? Eu vou mostrar para vocês. Espera aí, tá aqui ó. Quando você destrói uma lanterna, você ganha cristal de prismarinho. Não dá para produzir ele, mas se eu não me engano, quando você mata o guardião, vem cristal de prismarinho. E alguns afogados também. Eu não sei se a farm vai cair afogado. Eu sei que vai cair guardião, né? Que é esse peixe que fica guardando o templo do oceano. Lula, lula normal, lula brilhante, que dá a lula normal da tinta preta normal e a lula brilhante da tinta brilhante. Para você fazer brilhar no escuro as placas, né? É uma das coisas dessas novas atualizações aí, que eu achei da hora. E os peixes também, né? Peixe no geral. Osso também vai vir. Acho que é mais isso. É item pra caramba. Deixa eu ver aqui. Não, ainda não lotou. Eu vou tirar essa camada aqui, aí eu vou lá para cima, descarregar nos baús. Eu já coloquei os baús, né? de cada item. São dois baús duplos para cada item. O que eu não lotei foi esponja e o cristal de prismarinho, que são os itens mais raros. Os outros eu já consegui lotar. Eu não sei se eu vou usar tudo. Eu tô pensando em construir um guardião gigante em cima para ilustrar a farm, né? Mas não sei ainda. Porque essa construção demora muito. Porque eu vou ter que ficar vendo a imagem do guardião e vou ter que construir. Se vocês souberem algum site onde eu já pego pronto, para eu poder olhar e ir repetindo aqui no meu canal, aí vocês deixam aí nos comentários para mim. O site que eu sei que dá para fazer coisa é o mais. Que ele faz esfera, elipse... Não, aí como eu jogo no console, né? No PlayStation, eu não consigo trazer a esfera já pronta. Eu tenho que ficar olhando e reproduzindo, né? Beleza. Vamos lá para a gente... A picareta já tá na última já. Vamos lá. Aqui já tá lotado. O que mais tem mesmo é o tijolo. O cristal de prismarinho é pouco. Não deu nem um pack ainda. É mas é porque eu já usei muito, né? Ah tá, eu loto primeiro o de cima. Para depois lotar o de baixo. E prismarinho escuro que também é muito pouco. Vamos lá. Primeiro o tijolo. E depois o resto. Tem bastante, né? De tijolo, acho que chega a lotar esse segundo aqui também, hein? O que vocês acham? Eu acho que lota. Bom, então, pelo menos eu já sei que é o item que eu tenho mais. Que é o item que eu vou poder usar mais também. Prismarinho em segundo lugar. E cristal de prismarinho é o item que tem menos. Ó, aqui já tá lotando quase o... O primeiro baú duplo. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver. Beleza. Aqui já deu, né? Quer saber? Eu vou lotar as coisas de areia para eu poder levar. Eu vou levar lá para o templo do oceano. O que eu vim pegar aqui? Ah não, eu vim deixar. Ah, mas não peguei, né? Andai-me. Vou tirar essas areias daqui. Ah, eu tenho bastante pedregulho, hein? Quando eu for fazer o castelo, eu acho que eu posso usar esses daqui. Não tem mais areia aqui. Aqui tem bastante. Esses baús de chucar que eu tenho aqui é tudo com areia. Vou deixar tudo. Tá, preciso de mais uma camada. Acho que... Um, dois, três, quatro. Mais dois. É, já vou levar para lá que eu não vou terminar aqui agora, né? Coloquei um a mais, sem querer. tudo bem. Deixa eu ver. Areia, areia, areia. Não. É porque são as coisas que eu vou usar para construir, né? Já vou levar. Beleza. Então a atualização de hoje foi essa daqui, pelo menos a do templo, né? É, eu não atualizei isso aqui. Depois eu atualizo, quando não tiver mais nada, atualizo com a bola branca vazia. Assim fica mais bonito por enquanto. Vamos lá, comer um negocinho. O que mais que eu posso levar sem ser areia? Aliás, eu posso levar areia porque eu posso lotar meu inventário, né? Eu não pensei nisso. Isso aqui fica. É, vamos levar. Já vou voar pesado, hein? Vamos para a pirâmide, porque é lá que eu vou precisar da areia. E como vocês veem, eles demoram muito para render eles lá. E aí Abertura